O Major começou, não fazem nem 48 horas e mesmo assim várias skins. Souvenirs já foram dropadas, inclusive nesse vídeo eu irei checar e mostrar quais souvenirs interessantes da Imperial já foram dropadas, não foram muitas. Para quem não sabe, durante o Major você consegue comprar fichas e cada ficha custa R$15,79. Com uma ficha você vem aqui em partidas, escolhe uma partida e usa sua ficha para resgatar uma lembrança. Essa lembrança nada mais é do que um pacote de lembrança e o pacote de lembrança lhe dará a possibilidade de ganhar skins da coleção do mapa que a partida foi jogada. Do map para o competitivo hoje temos a Mirage e dentro da coleção da Mirage temos a Desert Hydra, onde uma Souvenir Factory New está custando cerca de R$3.500. E na Dust 2 temos a KK47 Gold Arasb, que é uma Factory New ultrapassa os R$100.000. Óbvio que a probabilidade de você dropar esse item é extremamente pequena, muito baixa mesmo, menos de 1%. Mas enfim, vamos ver o que já foi dropado. Souvenir AWP Desert Hydra, por enquanto nesse Major, 9 foram dropadas, sendo uma Factory New, 5 Minimal Air e 3 Field Tested. A melhor de todas é essa daqui, nossa aqui tá bem legal mano, que veio de um pacote de lembrança que foi comprado de uma partida da Vitality contra Astralis. A única parte ruim é que o adesivo da PGL tá no Scope, o ideal é que esse adesivo da PGL esteja lá atrás. No Scope tenha ou o adesivo da Mirage ou o adesivo de alguma das equipes. Tudo bem que isso pode ser manipulado. E tudo bem, porque não tem nem como saber que foi manipulado, dá pra manter ela ainda toda original, mas é uma AWP bonita mano. Eu gosto muito do adesivo da Mirage naquela posição, porque eu acho que ele destaca demais cara. E ela veio com float 0.05. Não há nenhuma Souvenir AWP Desert Hydra ainda da Imperial, porque a Imperial até agora não jogou nenhuma Mirage. A Imperial jogou Dust, Inferno e Vertigo. E eu tô doidinho pra Imperial jogar uma Mirage, espero ir amanhã numa MD3. Porque aí, pô, imagina uma AWP Souvenir da Imperial, aí a gente põe o adesivo do Fallen dourado, mano. Nossa, ia ficar sensacional. A grande maioria que foi dropada foi dessa partida da 9Z contra a Ence. E aqui uma AWP legal também, onde o adesivo da Mirage tá no Scope, é o único que não pode ser manipulado. E aqueles que são das equipes estão embaixo do Scope. Ruim é quando o da Mirage tá lá atrás, onde nesse caso tá o da PGL. A Imperial jogou Dust já, como eu disse, não jogou Mirage, porém jogou Dust. E eu também queria muito fazer uma K47 Gold Erasbic do FNX. Só que ainda nenhuma K47 da Imperial foi dropada. Vou até apertar F5 aqui pra ver se atualizou, embora eu tenha certeza que não. E realmente não. A melhor até agora foi essa, da partida entre Eternal Fire e Bad News Eagle. Olha que skin fenomenal, mano. Nenhuma Factory New foi dropada por enquanto. Duas Minimoware, três Feet Tested e duas Battle Scare. Assim, é uma Battle Scare, só perde o brilho. Ainda continua sendo uma skin fenomenal. E ó, caso vocês deixem muito like nesse vídeo, papo, 10 mil likes. 10 mil likes eu faço o seguinte. Eu compro um monte de pacote de lembrança. Compro 100. Ampro 100. Dá a partida da Imperial na Dust pra ver se a gente consegue uma Souvenir Gold Erasbic da Imperial. Essa é a Zika. E outra skin rara que ainda não foi dropada nesse Major é a M4-1s Perigo Inente da coleção da Vertigo. A Imperial, inclusive, jogou mais cedo uma Vertigo. Mas não foi dropada nenhuma M4-1s dessa ainda, rapaziada. O drop dessa M4-1s é tão difícil que uma Souvenir Factory New basta de 7 mil dólares. Não aconteceu ainda. Ficaremos no aguardo. O que teve da Imperial já dropado? Vou mostrar pra vocês. De interessante, né? De item interessante. Lump Fade da partida da Imperial contra a Spirit. No caso, essa é uma Factory New de Float 0.004. Essa é a do Alberetas da coleção da Inferno. Eu, particularmente, não curto, cara. Não gosto muito, não. Open Skin da coleção da Dust. Essa daqui é da hora, mano. SSG picada mortal. Dá pra pagar um adesivo ali e colocar o adesivo do Fallen. Ficaria muito bacana. Aqui uma Minimal Wear. No mapa da Inferno, SG Integral, da partida contra a Liquid. Uma SG da coleção da Vertigo, da partida de mais cedo contra a Bad News Eagles. E essa 5-7 da Vertigo, também da partida de mais cedo contra a Bad News Eagles. Lembrando que não fazem nem 48 horas que o Major começou. Não compra essas skins. Compre os pacotes de lembrança, porque se você dropar, você ganha dinheiro. Investir nessas skins não faz muito sentido, porque a tendência é que elas caigam de valor. Afinal, muitas ainda serão dropadas até o final da competição. Então, mantenha a calma. Você quer uma? Espero o Major acabar. É bem provável que elas fiquem mais baratas. Inclusive, a AWP Souvenir Desert Hydra está caindo de valor. Já diminuiu quase 10% do seu valor. E eu não tinha dito isso em um vídeo que eu postei duas semanas atrás. Mantenha a calma, rapaziada. Mantenha a calma. Tamo junto. Valeu. E boa sorte, amém, outra Imperial. Amém que tudo dê certo. O time classifique. Vocês sabem que se eu pudesse ter um item em inventário, com certeza esse item seria a minha AWP Dragon Ball. Por isso, nesse mês de maio, utilize o cupom LORE. L-O-R-E. O cupom LORE no CSGO.net te dará 40% de bônus, utilizando agora até o dia 5. Você ainda consegue participar do sorteio do mês passado de mais de 10 facas para 10 pessoas diferentes. CSGO.net, cupom LORE. O link do site e do formulário está na descrição. E agora o sorteio desse mês será insano e tem a ver com o nome do cupom. Usando o cupom agora você também já garante o HPF Sorteio.